Salve, salve galera, bom dia, beleza, tranquilidade, o Germán aqui na área, aqui, pra quem não conhece o canal, seja bem-vindo, pra quem conhece é nós, estamos aqui ao segunda gameplay comentada, dando dicas, né, gravada, ao invés de ser aquele formato de live que todo mundo já conhece, né, do canal, estou trazendo a segunda gameplay nesse formato, que a galera pediu bastante, né, esquema jogando e dando dicas, aquela gameplay comentada, né, gravada, tipo, porém, conversando, né, com vocês, né, e dessa vez eu vou trazer o Batman Returns, né, do Mega Drive, é um jogo que eu gosto bastante, a galera, tipo, gosta, prefere muito mais a do Super Nintendo, né, o Batman Returns do Super Nintendo, realmente é superior, eu também prefiro a do Super Nintendo, mas não deixo de gostar dessa do Mega também, essa do Mega, por ser um jogo de plataforma, assim, em aventura, esquema meio, quase um Castlevania, eu gosto pra caramba, eu acho bem bacana, assim, esse Batman Returns do Mega, é um jogo que eu tenho uma, um saudosismo muito legal, porque eu joguei muito ele quando era moleque, que eu gosto pra caramba dele, trilha sonora bem da hora, o jogo é embaçado, é difícil pra pegar as manhas, mas depois que pega é mais tranquilo, tá, então ele é o, como vocês sabem, né, o Batman Returns, né, do Tim Burton de 1992, a adaptação pro Mega Drive, teve também a do Super Nintendo, né, que acaba sendo bem mais fiel ao filme, né, que foi feito pela Konami, porque tem a trilha sonora do Danny Elfman e tal, né, e esse aqui foi produzido pela Sega, que é com uma trilha sonora original, que eu gostei pra caramba, né, a, esse jogo é bem diferente do Super Nintendo, né, como eu já disse, mas mesmo assim, gosto bastante dessa versão de Mega Drive, beleza, galera? É, ah, lembrando que essa aqui é a segunda gameplay nesse, nesse formato, e foi, esse aqui foi indicação do Diego, tá, do Velha Escola Games, o Diego Atomic do Velha Escola, o Diego Alveski, salve Diego, valeu pela indicação aí, e galera, quiser algum jogo aí em específico, deixa nos comentários aí, quem sabe eu trago uma hora aí o jogo que você pedir, beleza, galera? Não sendo um jogo de, gigantesco, né, porque é complicado, né, gravar, né, imagina gravar a HD, né, se alguém pedir um RPG, né, imagina que alguém pede um Chrono Trigger, né, nesse formato, só se for, só se for em muitas partes, né, beleza, galera? Mas valeu, e bora pra gameplay, garotinho, valeu! E aí, galera, beleza? Vamos de volta, vocês gostaram do, do Lariate na introdução? Eu tenho muito vídeo de Lariate, que dá pra usar nessas, introdução maluca aí. Aqui, só vendo a abertura do jogo, né, uma coisa curiosa da abertura desse jogo, né, que, baseado, como eu falei, no filme, né, do Tim Burton, é que essa abertura, é, ele é baseado no meio que na metade do filme, e esse jogo, a premissa dele é justamente a metade, ele começa da metade do filme, diferente do Super Nintendo, que ele começa bem do início, base, se baseando pelo filme, esse aqui, ele se baseia pelo filme, mas ele tem uma base com uma metade do filme, que é a parte que chega o Coringa, joga, pega um guarda-chuva, que sai um monte de morcego, e derruba a princesa, tipo a princesa do gelo, né, que tá fazendo uma apresentação lá em Gotham City. Daí o Batman tenta salvar ela, não consegue, e ela morre, tá ligado? Aí todo mundo, ah, não sei o que lá, aí o pessoal, os policiais até acham que é o Batman aqui, empurrou a, caramba, eu esqueci o nome dela, mas é a mina lá, que chama, tipo, a princesa do gelo lá, um negócio assim. Bom, o Options aqui não tem nível de dificuldade, o nível de dificuldade que vem já é esse, quando você faz sinal, não tem um loop em dois, ou seja, tipo, não tem uma dificuldade elevada, uma pena, deveria ter um loop em dois, né, apesar que esse jogo, normalmente, ele já é difícil, tá? Mas depois você pega as mães e fica mais de boa. Só a última fase que é meio embaçadinha e sempre gosta de dar uma enrolação, né, tipo, gosta às vezes de fazer a gente passar raiva. Mas espero que dê aqui de primeira, beleza? Bom, aqui dá pra mudar o número de vidas, né, começa com o padrão 3, dá pra aumentar pra 5 e 7, vou deixar no 3 só pra dificultar um pouquinho mais, né, e o controle é basiquinho, tá? O A usa os itens, o B ataca e o C pula. O A, eu vou explicando durante o jogo, mas o A você usa o item, quando você quer trocar de item, você aperta o Start e troca. É uma pena que quando esse jogo lançou ainda não tinha o controle de 6 botões, mas ele seria bem mais interessante se algum dos botões de cima, né, pudesse selecionar os itens e você, tipo, com o botão A atirar, assim, ao invés de ter que apertar pause. Como se fosse no Super Nintendo, né, usar o LR, os botões de ombro, né, aí seria top, mas tranquilo, de boas. Esse jogo é de 1992, foi produzido pela própria Sega, diferente da do Super Nintendo, que foi produzido pela Konami, né. Esse jogo, ele lançou exatamente no mesmo ano que lançou o filme, 1992. Essas gárgolas aí, é só você dar uma provocada, parou e dá suco, fica dando suco pra ele vir que você mata de boa, não precisa pular nem nada. Se você pular em cima dele, você vai morrer. Você vai morrer, hein? Morrer não, né, ele vai te detonar. Aqui, se você coloca pra baixo, ele desce, né, aqui dá pra ver que é o limite da fase. Se eu for pra lá e cair, aqui eu morro. Então, a primeira fase, basicamente, é você, tipo, buscar o máximo de item que puder, né. A primeira fase tem bastante item pra você coletar, né. Porque esses itens são bem importantes no jogo. Quando eu pulo e tô dando uma planada, você pula e aí segura o botão A, tá? Aí deixa pressionado e dá essa planada. Porém, gasta aquela barrinha que tá lá. Onde tá o número 3, que é a minha vida, do lado tem o símbolo do morcego, né, que representa a vida. E depois tem aquele, aquele tipo, quadradinho lá, né. Você vai, quando você, ó, você usa ele, você vai gastando, entendeu? Então você tem que ter cuidado pra, tipo, não torrar tudo, porque é muito importante dessas planadas no jogo. Se você torrar tudo é complicado. Meu, eu gosto do caramba da trilha cenoura desse jogo. Acho bem, bem da hora. Pra baixo, pra baixo. Esses palhaços que pulam aí são bem chatinhos. O macete deles é passar por baixo da bica, só que não vale a pena perder tempo nessa parte aqui, que é rapidinho mesmo. De boa. Aí aqui vem a mulher gato, o primeiro boss. O macete da mulher gato vai ficar trocando de plano aqui, ó. Ela desce e pum, você bate, né. Ela desce de plano rápido, não passa. Senão já deixa certo. Tem esquema de fazer combo nela, quer ver? Tchau. É só você bater rapidão antes dela descer. Aí é esse esquema, ficar trocando de plano. Não dá pra ficar confrontando ela reto, porque é bem embaçado. Só você ficar torrando os seus itens, né. Esse jogo aí tem bastante partes, assim, oculta, né, que tem os itens escondidos, tá. Essa música precisa fazer uma da hora, né. É, eu pulei errado. Tinha um item lá pra pegar, mas tranquilo. Era só o batiranga. E aí, eu pulei, eu pulei errado. Que beleza, velho? Se inscreva no canal. Pior que eu lembrei disso agora. Tem esse life aqui escondido. Segura aqui. Isso aqui que eu quebrei e não falei. É a estátua aqui. Tem um duto aqui. Se você não quebrar antes. Você vai. Aquele duto te puxa. E você vai lá para cima. Se eu não me engano. Ainda perde life. Nem lembro. Aqui você tem que usar. O negócio de para planar. Ah, lembrando que você coloca para baixo aqui. Você segura. Ele abaixa para você ver. Para cima. Em algumas partes. Essa parte não dá. Você efetua. Pega. Boa. Perfeito. Uma coisa que eu não expliquei. Esse esquema de grudar aqui. Você pula. E você segura para frente. Deixando para pressionar para frente. Você aperta. Aí ele atira. Eu sou acostumado. Tipo. Colocar na diagonal para cima. Não sei por que. Porque se você só pula e aperta de novo. Ele não vai. Tem que segurar para frente. Ou colocar na diagonal para cima. Igual eu gosto de fazer. Esse boss aqui. Ele é bem complicado. Quando você não manja. Você tem que vir aqui a milhão. No esquema dos furos. Você destruiu o primeiro. Beleza. Aí. Tranquilo. E daqui você fica atirando. Vai atirando. Se quiser ir lá para trocação. Mas aí minha energia já está pouca. Você pula aqui. Beleza. O que acontece. Se você tentar ir devagarzinho nele. Você só vai tomar prejuízo. E toda hora que você morre. A energia dele. Desse boss aqui. Enche tudo de novo. Para você chegar aqui. Cacetar. Pum. Pum. Daqui você atira. Aqui atrás dessa pilastra. Tem uma vida escondida. Você só flutua aí. Pega. Aqui tem item escondido também. Pula antes de andar para frente. Aqui tem uma que já dá até para ver. Aqui. O amigo é bem chatinho. Esse também. Mas quando ele atira. O último para cima você pula. Pula. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui vem o primeiro subboss, esse subboss é complicado viu, tem que vir aqui a milhão Trocar soco com ele, colado dentro dele, não pode ficar na frente Bom, deixa eu sair daqui Se você ficar muito na frente dele, ele te dá um murro, você voa longe, tira muito life Aquele subboss é o seguinte, se você ficar muito na frente dele e vai trocar soco com ele Ele te dá um murro, você voa longe, tira muito life E aí pra você chegar perto dele de novo é complicado Se você ficar praticamente dentro dele trocando soco Você não tá tomando o murro dele, você tá tomando tipo um encontrão Você tá tomando um encosto do corpo dele Aí vai tipo tirar um life só, tipo tira pouco Aí quando você toma um murro, tira uns três de life E aí se você ver que tipo você tá, tipo pra perder a vida, você vai, cai e pega aquele life, né E pra subir, você tem que, ó, eu não expliquei isso É pra cima E o botão C, ele faz esse gancho, tá Ele joga o gancho, não, ele joga o arpão, né Então, naquela parte é bem chatinha Vai ter um quadradinho, você tem que ficar bem no meio Se você ficar meio pra direita ou pra esquerda, você, tipo, vai grudar na hora de subir Bate a cabeça e não sobe É bem chatinho aquilo lá Esse inimigo diz que não é pular, ó, cacetada dele e bater Se você aperta o B, é o soco Se você colocar pra frente B, ele dá esse chute aqui, ó Tira, ó, tira mais dano Um pouco mais lento, claro, né Mas é mais forte Vou gastar um pouquinho Tem bastante coisa escondida, então é bom Vim farmar aqui Ó, esse aqui é bem importante ter Tira mais Eu errei, ó, aqui você tem que rodar aqui, ó Pra poder atravessar de lado lá, ó De lado você tem que atravessar, né De um lado pro outro Você vem aqui, ó, e já baixa Já Esqueci Aqui esse foguinho é estranho, ó Tem alguns que acertam, tem outros que não É bem, é meio aleatório Não, não vou gastar, né Não vou gastar, né Quase que eu tomo aquele tiro aqui Meu batirangue repeleu Outra coisa Esse chute, ele repele também o tiro Tá Na hora que vem o tiro assim Se você acertar certinho Isso aqui repele Só que tem que ser tiro Essa faca aí Não fica na altura certa Aqui vai vir a mulher gato É Aqui eu posso Tá usando esse item aqui Mas ela esquiva Então é toda hora Eu tenho que ir pro canto aqui Ó, já errei Tem que esperar ela fazer a cambalhota E depois você atira Ou baixa Aqui você já começa pulando Ah, meu Deus Já vou morrer Aqui você tem que meio que dar uma decoração Comparadinha, né No time aqui Aqui é muito fácil Pra aquilo lá te matar Aí é um hit kill, viu Aquele negócio Tá me perseguindo Ah, beleza Não sei como não morrer Esprimei É um pouco mais complicado Ele joga isso aí Tem que pular Se for reto Você abaixa Ah Estranho. Estranho. Estou escondido assim. Vou jogar mais um só para não morrer. Aquela serra vai por baixo, você pula, é claro, e dá o soco no pinguim. Mas tem hora que ela vai reta, você tem que abaixar. Mas é estranho que agora ela só foi por baixo. Agora é a fase do Triângulo Vermelho, do Circo Triângulo Vermelho. Já tem que trocar. Eu tenho um saudosismo com esse jogo. Essa musiquinha mesmo, ela me lembra algum, sei lá, me lembra o passado. Muito obrigado. De tudo que eu joguei esse jogo. Eu lembro que tinha uma época que estava com o meu pai e com a minha mãe, e a gente ia mudar de casa. E enquanto a gente não mudava para a casa que a gente ia, que era uma casa maior e tal, a gente ficou um tempo numa casa pequenininha, menor assim. Até dar o tempo de ir para outra casa que estava reformando algumas coisas. Estava terminando ainda. E na época, eu lembro que só podia... Eu deixei tudo encaixotado. Essa história é engraçada. Eu deixei tudo encaixotado e só deixei o Mega Drive e o Super Nintendo fora da caixa, de uma forma fácil. E uma TV de 14 polegadas. Eu tinha uma outra TV um pouquinho maior, mas que também ficou guardada. Então, era uma TV de 14 polegadas, da CCE, inclusive. E era mó boa essa TV. Tinha áudio e vídeo e tudo. E aí eu só deixei o Mega Drive e o Super Nintendo fora de caixa, essas coisas, né? Eu estava, na verdade, numa mochila minha. E eu só deixei alguns cartuchos de Super Nintendo e alguns de Mega Drive. Eu lembro que de Super Nintendo tinha o Castlevania 4, o Axel A, acho que o Street Fighter 2, não lembro. E do Mega Drive tinha poucos jogos também. Tinha esse jogo, principalmente. Tinha esse Batman, tinha o X-Men 2 Clone Wars, o X-Men 1, né? O do Mega Drive. E tinha mais um jogo que eu acho que era o Chacan. Mas esse jogo aqui, eu lembro que eu não tinha zerado ainda. E nessa época que eu fiquei nessa casa, bem pouquinho tempo. E jogando nessa TVzinha e tal. Eu joguei muito esse jogo. E eu lembro que eu ficava de madrugada jogando esse jogo pra aprender. E ficava passando mal, sofrendo, porque era bem difícil, né? Até aprender. E jogo aí é difícil até pegar as manhas. E eu lembro que muitas vezes eu chegava nessa fase aqui e dava game over aqui. E eu ficava puto da vida. E essa musiquinha não saía da minha cabeça. Essas histórias... Essas historinhas de jogatina de vida é muito, muito da hora. Porque tem que ir meio que na manha nessa fase. Porque senão... Ah... Que você pule e já baixa, senão ela te acerta. A gente vai ter uma vida... Que tem uma vida. ... Tem uma vida... Temos que ter esses arrombados por lá Aqui vai ter um knife, né? Se não me engano Aqui, essa fase aqui, você tem que dar... Eu estou gastando muito o batirang, mas você tem que dar meio que uma economizada, porque no estágio posterior, é muito importante estar com isso aqui É bom você dar uma economizada e não ficar torrando muito De vez em quando esses inimigos aí, essas diabinhas aí que jogam esses yoga flames do balsinho aí É bom você avançar bem devagar E bater, na verdade, eu falei do... Na verdade, é o terceiro estágio, esse é o segundo estágio Aqui é bem na manhã A parte do macete é aqui, ó Bem no cantinho aqui, ó Quando ele atirar para cá, ó Quando ele for atirar para cima Errei o time Você flutua para a esquerda para pegar uma vida escondida Flutua não, né, cara? Mas é planar Estou vindo flutuar toda hora Aqui a gente plana tudo para cá Pega esse item e já pode soltar É porque senão você não passa Porque tem um buraco lá, tá? Aí é esse estágio que é importantíssimo você ter os batirang Os palhaços aqui, você fica abaixado Para não tomar isso aí, ó Na cabeça Tira bastante Tira bastante E aí, ó Bate, agache Eu tô tomando tudo! Nossa, eu vou morrer a vida aqui de vacilo, sabia, essa aí sempre te acerta, eu morri de vacilo, ó, é aqui que você tem que ter o batiranga, aqui ó, vem aqui ó. Aqui se você ficar embaixo e elas atirarem aqui ó, destrói essa tipo lona, essa corda, né? Esse é cair e morre a vida. Tem que ter o esquema de flutuar também, isso é muito dificultante. Espera ela atirar, você vai atirar aqui. Aqui tem a energia e o item aí, mas não tem como pegar porque se você pegar aí você morre, você cai no buraco lá e é complicado. Seria o buracão lá. Aqui esse boss ó, vamos ver se dá pra ir pra trocação lá em cima. Eu acho que tá. Eu salvei um só. Eu vou ficar agachado nesses espadas. Eu vou ficar agachado nesses espadas. E esperar eles avançarem. Aqui ó, tem que ter cuidado que você bater um life do caramba e joga longe. bem no meio aqui ó. Você pula, anda mais um pouco aqui, porque tá escondido aí. Ah, caramba, mano! Ah, caramba, mano! Aqui ó, você pode atirar, mas quando você atira um batirang, ele atira reto. Mas se você segura pra cima e atira, o batirang vai pra cima. Aqui vai vir o boss sem dar muita bola pra ele. Você já seleciona isso aqui ó, já torna nele. Acabou. Esse boss aí, você for carreta, ele te dá umas cacetadas, tira acho que 4 de life. Ele também, você tem que ficar colado nele dando rumbo se você não tiver ido. Aí no canto lá direito tem um life, um lifezinho pequeno. Então dá pra você ficar perto dele, né? Dando cacetada. Isso eu digo se você chegar lá sem esse item que eu acabei de usar. Você vai ficar dando murro, murro, murro dentro dele. Ele vai jogar um fogo, mas você quer dando murro. Aí você vai e pega um life na direita e volta e dá murro. Mas é complicado porque no canto lá se você errar a parte que vai pegar o coração. Você pode cair no buraco lá e nutrir e morrer já. Passa demais. Passa demais. O macete é aquele mesmo que eu fiz e já era. O que é isso? Eu pulei aqui para pegar esse item escondido Esse palhaço tiozinho atira quatro vezes e dá uma parada Aí você espera ele atirar as quatro vezes e beleza Vim aqui para pegar um item, mas eu lembrei que não tem aqui, não é aqui, dá só aqui Aqui é melhor descer Pegar esse lá O jogo é bem curtinho na verdade, aqui já estamos na penúltima fase Olha o negócio que eu falei que ia bater o tiro E esse boss eu já usei aqui no item, eu posso usar um pouco desse Eu tenho 17, nossa, tenho bastante Aqui, se eu pular aqui Hum, aí não pode, eu passo Ele já faz um combão nele E aqui, ó, tem um life aqui, ó Que eu nem ia precisar, só peguei para mostrar Beleza E aí E aí E aí E aí Aqui tem esse ácido aqui, aí aqui tem um macete escondido, só você descer aí, pega todos os itens da esquerda primeiro, já pode jogar para a direita, aqui pegou a vida, pega todos da direita também, não adianta cair de novo aqui, porque os itens não retornam, não vai dar respawn nos itens. Aqui a parte que eu fui, foi aqui ó, eu me joguei ali, se eu me jogar de novo os itens não voltam tá, eles não dão respawn. Nossa, eu tinha esquecido disso. Caramba, eu morri um monte de vida aí. Agora eu tenho que dar a volta, é porque eu quis mostrar, eu não posso fazer aquilo. O pior é que eu não estava nem entendendo. Aqui por cima. Caramba, que vacilo que eu fiz hein. Que é só uma vez, depois eu fui querer mostrar né, onde que era, e eu fiquei caindo, eu morri todas as vidas. O pior é que eu nem reparei que eu estava morrendo vida. Ó, aqui é aquele esquema né, de atirar o batirang, segurando para cima. Tá vendo? Porque ele atira reto, né. Segura para cima e vai. Essa esquema. Caramba, mas que vacilo que eu dei né. Comunidade e peguei de arco, vai chegar com a infância, sem liga de fonte e ropa. E aí, sem liga, é aーン. Tá vendo, isso eu fico com a infância. É isso aí. Tá vendo, eu não me en快. Tá vendo, já tem um tempo de novo? é bem complicada na verdade o meu vacilo foi aquilo né era só pegar aqueles itens que eu peguei e cai fora é que eu tive que dar a volta e me atrapalhei todo por causa disso eu tenho que ter pego aqui beleza vamos pegar o terguiado de novo agora vai vir um pinguim aqui ele é bem chatinho aqui se você não tiver o item e agora é a última fase mesmo essa última fase triste essa fase que eu acabei de passar eu morri aquelas vidas lá porque eu nem vi não era para ter morrido muito naquela né mas essa fase aqui é cruel aqui o macete é pular já deixando agachado hein aqui ó senão você toma um toma uma facada aí com fogo desse índio aí você já cai no você cai do lado aí já morre e aqui as plataformas como tá no gelo tudo escorrega então cuidado para não ficar desesperado porque quando você tivesse deixar para baixo controle em várias partes assim e cuidado para não se desesperar porque o batman escorrega para caramba ai eu gastei o índio sem querer aqui quando você ouvir o barulho você vai para cima aqui tem a vida aqui tem um macete de você dar a volta nessa fase e toda hora retornar lá porque é meio que um mini labirinto aqui e aí você pode nessa fase aqui você pode acumular vida e os itens nessa parte aqui vem esse item do meio que eu tenho 16 é que sai um monte de morcego e eu tenho tele guiado que é um 4 então só pegar mais um ou dois já tá bom ai meu Deus beleza e e e e e e aqui tem um inimigo terrível ali ó num ponto que é para te ferrar mesmo aí você chama a atenção dele e vem para cá e agora acho que não vai dar é você tem que chamar a atenção dele e vem para cá não vim muito ó e aí você atira e detalhe escorrega pra caramba é bem chatinho aqui é um macete para dar a volta e pegar uma vida na verdade eu pego duas né pego aquela do começo e mais essa aqui dá para acumular uma vida legal aqui aqui ó voltei para o começo da fase é bom para vocês verem um macete lembrando para tomar cuidado de não pegar o caminho errado dessa fase que você pegar o caminho errado você morre vida igual água dá para passar só que é bem dificil de pegar o caminho errado aí aqui a gente está também acumulando os itens né os itens e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 E a gente pode usar esse item e depois o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, fazer combo aqui, ó Ela saiu do combo Pode usar isso aí, já era O que acontece? Se você faz o final ruim Se você perde da mulher gato nessa parte Vocês viram que a mulher gato que caiu, né? E veio os gatos assim E aí, beleza, fez o final bom O final bom, que tipo, não muda quase nada O final ruim é eu perder Aí é eu que caio Aí o Batmóvel vem, me leva embora E aparece a mesma coisa Fim, dente O final bom e o ruim é praticamente a mesma coisa, né? Vou dar essa musiquinha aí Engenheiras Meu, mas eu penei, viu, na época Pra aprender, passar essa última fase E principalmente esse pinguim Porque imagina jogar esse jogo numa época Que você não tem os emuladores assim, né? Pra você tentar treinar um negócio usando save state, né? Eu não gosto de usar save state Mas se é um jogo que eu nunca joguei na vida, tal E eu tô no último boss Eu quero só entender mais ou menos o padrão dele Às vezes é até válido usar, né? Pra você entender o padrão Não pra você ficar toda hora usando no jogo, né? Mas imagina você no cartucho, na época, jogando Aí eu chegava no pinguim lá Com muito sacrifício Aí eu tirava todo o life dele Não entendi o que tinha que fazer E eu morria Game over E como você tá usando os itens Os sub-itens O que acontece? Você morre E não volta, né? Os itens que tá Eles vão Ele volta do jeito que tava Do jeito que tava não Do jeito que você morreu Ou seja Vai tá totalmente Sem lá Sem Sem itens, né? Pra usar Aí vai Cada vida que você vai morrendo Vai piorando A sua situação Porque no murro Só no murro No pinguim É bem difícil De passar ele E detalhe Tem um life lá, né? Se você pega aquele life E morre Depois quando volta Aquele life não vem de novo Aí é bem complicado Beleza, galera? Valeu aí Valeu todo mundo Vocês deem um Por favor Deem um feedback aí Fale o que vocês acharam aí Se acharam legal Se não acharam legal E tal De boas Desculpa aí Eu ficar me atrapalhando aqui Pra explicar algumas certas coisas Mas é que Eu tô falando meio acelerado Às vezes Porque eu tô jogando E gravando, né? É meio diferente da live, né? Na live eu acho mais Mais natural Eu acho um pouco estranho Falar sozinho Com a câmera E falando na live Eu sei que a galera Tá tipo Me assistindo E interagindo Naquela mesma hora Eu acho bem melhor Mas beleza, né? É a segunda jogatina A primeira jogatina Foi Gargoyles do Mega No Hard E agora foi o O Batman Returns Aqui do Mega Drive Lembrando que Quem pediu Foi o Diegão Da velha escola O Diego O Diego Atomic Velha escola Um salve aí pra ele Salve pra todo mundo E é nóis, galera Falou Até a próxima Falou, falou Woohoo Tchau 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 Tchau